O que é isso, mano? O que é isso, mano? Nossa, galera, o que é aquilo? Nossa, meu Deus do céu! O que é aquilo, cara? Caramba! O que é isso aí, amigos? Nossa, cara. Vamos chegar, meu Deus do céu. Quero umas coisas escritas aqui. Alô, amigos, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano Cadão Faz de Caveira. Tudo bem com vocês, amigos? Mais um vídeo pra vocês aí. A casa assombrada, amigos. Olha, amigos. A casa assustadora, né? No meio da rodovia. Rodovia na pasta, amigos, né? Está abandonada há um tempão já, viu? A história dessa casa, amigos? Eu não sei. Uma coisa que me disseram É que... Que é assombrado, sabe? Parece que as pessoas que passam, que escutam Gente gritando aqui, uma coisa, sabe? Mas não sabem a história daquilo que aconteceu Se morreu gente aqui. É, tá. Opa, licença aí. Com licença, se a gente estiver aqui... Pegou a dois? Uma roupa aqui. Olha, tá abrindo isso aqui, ó. Toma a roupa aqui, ó. Tem uma casa antiga, né? Opa, o que é isso aí, amigos? Nossa, cara. Vamos te encarar, meu Deus do céu. Tem umas coisas... Tem uma casa antiga, né? Triga até, sim... Isso aqui, né? Aqui entra animal, ó. Não quero que fume nesse quarto Esqueci, vai mixar, vai mixar Sozinho cara, clare da spade 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 A lemosina que ela está desmanchando a casa Alguma coisa aqui? Algum espirto aqui? Faz algum barulho por favor? Escutou? 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 Bateu na porta ali Nossa cara Viu o viz? Pá Lento cara, pelo amor de Deus Viu o viz? Viu o viz? Viu o viz? Viu o viz? Bateu na porta ali Que porta, janela Não sei Nossa credo cara Que maravilha aqui ó. Estranha essa casa aqui no meio do nada, na rodovia aqui não tem nada, tudo aqui perto aqui, nossa, estranho, mano. Estou agora no meu alimento para cá? Isso. Arrastou alguma coisa aqui? Isso. Consigo. Está a dor aqui, cara. Arrastou alguma coisa aqui, caramba. Que isso? Que isso? Que isso? Fechando essa cara aí na porta? Fechando a minha cara. Fechando a minha cara para eu entrar. Vai ser. É, o mesmo. Que isso aí. Marinha aqui, uma corda aqui ó. Agora está a dor, isso é tranquilo. Vamos lá fora da mão, né? Perigoso aqui, né? Vamos acabar mapeando as coisas aqui. Fim. 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 Amigos, o que é que é assim, está na razão? Onde está? Onde está? Onde? Não lembro nada Como vocês estão vendo aí, amigo Onde está o que você está? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Até a próxima vez, amigos. Vamos voltar aqui com o Spirit Box. A gente tenta fazer comunicação. É, comunicação. Pra ver o que tem aqui, amigos. Porque o lugar é feliz. O lugar é feliz. Portas, janelas. Tem isso. E pode ver, amigos. É um lugar bem afastado. Podovia ali. Podovia tudo. Geralmente acontece bastante incidente. Aí, né? Vamos ficar por aqui então, Samuel? Vamos ficar por aqui, né? É isso, amigo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal aí, pra dar uma força pra gente, né, Samuel? Isso mesmo. Deixa o like, se inscreve no canal. Mandar um abraço pros inscritos, né? Que sempre tá comentando nossos vídeos lá, né? Felipe do Galo Branco, outra vez mandar pra ele um abraço, hein? Gente boa, sempre tá comentando, né? Pra toda a galera aí. Toda a galera que frequentemente tá acompanhando a gente, né? É isso aí. Que não tem palhaçada, o negócio é sério mesmo. E deixar um abraço aí, um salve pra todo mundo aí que tá inscrito no canal aí. Um abraço pro Nelinho, né? Um abraço pro Nelinho da Vareí. Um abraço pro pessoal da Treze aí. Tchau, tchau.